Foi uma das primeiras atividades do ministro extraordinário da Segurança Pública à frente do cargo. Raul Jungmann acompanhou a apresentação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões pela presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O sistema está em fase de implantação e a expectativa é que esteja pronto em maio, quando todos os estados devem ter terminado de incluir as informações sobre os presos. Esse banco de dados vai ser atualizado em tempo real, permitindo o acompanhamento online da situação de cada pessoa que entra e sai do sistema prisional ou é procurada pela justiça. O Conselho, ao formular esse cadastro e agora já em fase de alimentação em todos os estados, vai comprovar detidamente, taxativamente, quem é o cidadão preso, onde ele está, a que título ele está, por quanto tempo ele lá está, qual a atuação que nós, o Poder Judiciário, temos de adotar, mas também quais as providências que não são do nosso dever. Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, divulgados no último mês de dezembro, mostram que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 720 mil pessoas presas. Com o novo cadastro, além de um maior controle sobre o cumprimento das ordens de prisão e da integração dos dados em um único local, será possível traçar um diagnóstico preciso do sistema prisional do país. O ministro da Segurança Pública disse que a ferramenta é importante para o combate à criminalidade e afirmou que é preciso aplicar as leis e respeitar os direitos humanos. A humanização do sistema carcerário representa uma afirmação da civilização contra a barbárie. Não é porque alguém cometeu delitos, seja da gravidade que for, que a integridade da pessoa humana pode ser diminuída ou desdenhada.